O ideal é conversar sobre isso em outro local. Nós não queremos conversar com ninguém. A gente quer a nossa joia de volta. Vamos embora, Marise? Calma. Senta aí. Eu fico aqui. Eu vou saltar. Tudo bem. Está a parte dela que ela vai ficar no meio do caminho. Você está ficando louca, Marise? Vai ficar no meio da estrada? Está aqui pela sua escuridão, porra. Vamos saltar. Espera aí. O detalhe da senhora aqui é dela. É dela. Não vai levar tudo, não. Vamos saltar. Salta!